Oi mulher, e aí como tá sua vida hein? Olha se você já tá me vendo aqui, aproveita aquele like preguiçoso, entendeu? Aquela coisa que você acha que é besteira, que você já começa a pular o vídeo Se inscreve no canal, ativa o sininho, faz aquela coisa e tal Parece besteira né, mas só ajuda tanto Se você soubesse o quanto isso ajuda na minha vida, você daria sem preguiça Obrigada aí de nada pra quem já deu Ó, seguinte, hoje é um dia muito especial pra mim, vocês já viram no título aí do vídeo Eu gravei o vlog dos bastidores, behind the scenes mesmo, do novo clipe da Cláudia Leite Ai, foi demais E pra mim tem história né gente, Cláudia virou minha amiga Uma coisa especial mesmo, último clipe eu participei, Baldinho de Gelo Dessa vez a gente não tá participando, mas a gente tá o que? Tá no backstage Foquinha esteve comigo lá, fez o backstage dela também Então passem no canal dela também pra vocês verem E foi um dia muito hilário, foi especial demais mesmo É muito bom você ver uma mulher que você admira Puta empreendedora, foda, que faz tudo ao mesmo tempo Ela canta, dança, dirige todo o set, tá sempre sorrindo incrível Não deve ser fácil ser artista Eu sei um pouquinho da vida pública né, eu já sei que não é fácil Ser artista então, meu Deus A mulher realmente tem que ser muito inteligente Tá conectada no 280 Mas é muito legal e inspirador Porque a gente busca energia até onde não tem Quando a gente tá cansado né Pra você terminar o job ali com Com um sorriso no rosto A pessoa trocou 13 looks Tem muita coisa legal pra mostrar pra vocês Se embora não sai desse vídeo E vamos que vamos, vem comigo mulher Chegou, arrepia a pele O corpo vibrou Vai seguindo o baile Agora, só pra vocês entenderem, vai ser assim A gente vai fazer uns gifsinhos aqui Uns balancinhos Umas coisas Pra gente virar gif pros stories E usar a gente pra divulgar a música Vou mostrar pra vocês como que é produzido Assim Isso Esse começo aqui é um balancinho Prova, vai seguindo o baile Nessa plataforma só se ouve Eu sou uma pessoa com a Marissati fazendo a maquiagem Mas eu super gosto, meu Ai meninas, hoje a maquiagem tá incrível É super iluminada a mulher Ai mulher, menina Oi menina, tudo bom? Tudo bom Eu fico chocada que ela canta, ela dança Ela faz a maquiagem dela Não, é surreal Não, você também é assim Você faz todas as coisas Você adida seus vídeos Faz a maquiagem Eu acho que é porque a gente já faz Pensando como vai ficar, não é? Você já faz assim? Eu faço Eu já me Quando eu faço a música Eu já me vejo no palco Eu já vejo figurino Eu já vejo painel de LED atrás Você já se vê pronta Eu já vi tudo Eu já vi Essa música então Ela é isso Ela fala dessa nossa coisa Mulher De se multiplicar A gente se cobra muito De ser perfeita De atuar em todas as áreas Minuciosamente bem Mas a gente não consegue O que a gente precisa encontrar É um equilíbrio Um balancinho Um balancinho Pra que tudo fique harmonizado A música é sobre isso E ao mesmo tempo É sobre ser feliz Se divertir Se deixar levar Eu gosto de se divertir Desculpa, mulher Mas é o que tem A sua maquiagem Essa eu acho que Esse é o mood de maquiagem Cláudia Leite, sabia? Eu acho Eu acho também Vendo eu assim Vendo de fora Eu gosto também Porque você faz tudo sempre iluminado Raizinha dos cílios marcada, né? Você gosta de contorno também Eu tô vendo que eu tô suando muito Então o iluminador já tá começando a ficar bem Já tá um pouquinho passado E eu tô sem lente Então eu vejo os brilhos Lente de colorado Eu vejo os brilhos Mas não vejo as definições Assim Mas eu acho que essa é a minha maquiagem Muito bonito Agora, isso aqui, gente A maquiagem mais fácil O truque, ó Bota o LED em volta É dele Washington Rocha O espelho e pronto Olha o iluminador no colo Aqui, ó Fica até mais magra, amor O que? Pra marcar o peito Seca, bicha Jesus Mas não vou falar sobre isso, não Oi, meninas Tudo bom? Oi, more Estamos eu e Foquinha aqui Exclusivas ao vivo Direto do clipe Balancinho, meninas É, gente Só nós aqui Muito clipe No rolê Essa mulher Ela é a pessoa que consegue gravar Com todo mundo que vocês imaginarem Sim Eu fico imaginando que deve ser muito foda a vida dela Sabe por quê? Porque ela fica sempre por trás Das câmeras conversando com todo mundo Falando com todo mundo Deve ser tipo uma correria Um corre-corre de assessoria Porque toda segunda-feira tem um vídeo com um artista no meu canal Quanto artista tem que gravar? Quantos artista você acha que já gravou? Ah, eu não sei, Zê Eu tinha que gravar Super feliz Super feliz Olha, gente Eu vou fazer um pouquinho Eu sei fazer Pior que eu não sei fazer 3, 2, 1 Balancinho 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 Cabeça, cintura, joelho, quadril Para, 550 milhões de vezes Tem que refazer 550 milhões Eu sou de muita energia Meu pai Mulher de Deus Ela tá de boinha Descansando Então eu vou aproveitar e vou fazer também Vou gravar também Liberar Eu vou fazer Eu tô aqui olhando Só olhando A gente precisa ter muita energia, né? A água Mas a gente bebe água A gente se alimenta A gente é feliz É, o que você faz? Como que é a preparação? O antes? De hoje? É, desses dias assim Por exemplo Você sabe que você vai gravar o clipe hoje Quer que eu te conto o segredo? Eu tô sem malhar esses tempos Sem fazer academia Parei total Eu tenho que voltar urgente Por causa do meu continuamento Nos palcos Muda, né? Um, dois, três, três Então minha alimentação tem sido a base de tudo, tá? Eu não sinto porque Eu não sinto tanto porque eu tô Eu nasci pra fazer isso A genética é boa, ajuda também Não, meu Deus me fez pra fazer palco Pra dançar o dia todo Pra gravar Que louco isso, né? E aí eu me sinto preparada sempre Mas não é uma coisa que eu aconselho Se preparar pra um momento Pra um clipe Tem que ser sempre A alimentação é o que segura Tem que ser parte 80% Tá, preparada Agora, de onde vem essa ideia? Tipo O clipe vai ser assim Por quê? Multiplicar? A minha mente insana Sabe como eu sou assim Ideia de vídeo Sei lá Eu tô secando o cabelo Vem uma coisa Uma pauta Eu também Eu também Aí vem e nasce o negócio E eu começo a acreditar naquilo E acontece Eu sou exatamente assim Eu fiz a música Aí eu já imaginei Eu queria ser várias mulheres A música fala de balançar Mas você sempre fala disso De maquiagem De transformar De ser várias e uma só E a gente é isso no dia a dia também, né? Não, eu tinha que ter uma mensagem Na nossa história tem uma mensagem Você sempre tá ali gravando E você sempre fala Mulher, confie no seu potencial Não é uma questão só de se maquiar De se fantasiar de alguma coisa, sacou? É se vestir de você mesma E acreditar que você tá linda Aí todos os meus clipes Todas as minhas músicas Meus shows Sempre tem uma mensagem Uma mensagem de paz Você tem assim, equilíbrio E se busque dentro de você Aquilo que te faz feliz Deixa isso fluir E vai Confia Confia O lance da sua maquiagem Eu acho que é uma coisa sua também, né? Que você se encontra Eu acho que essa maquiagem fala muito de você Porque é uma maquiagem iluminada Tudo contornado Bonitinho Uma pele linda Suave, bem feita E você acha que é um momento seu? Você tem isso como ritual da sua vida? Tenho Engraçada, né? Quando eu começo a minha maquiagem Eu já começo a virar Cláudia Leite Figurino Você opina ou tipo Você fecha o olho, confia no IA e vai? Não, eu confio nele De olho fechado 100% óbvio Trabalha sempre com você e tal E essa coisa de trabalhar também vai criando uma sinergia, né? Mas a gente gosta de participar Não é assim uma imposição É uma coisa que acontece naturalmente com ele Eu não digo pra ele Eu quero ser isso hoje Eu digo como eu quero me sentir Ele meio que vai dando o criando É Aí ele você Eu não quero mais ou menos assim Isso aqui é muito lindo É meio futurista isso, né? É, eu tô agora me cobrindo aqui Porque eu sei que eu não quero Ai, você não quer vir aqui? Conta pra gente Vem cá, vai no vlog Então te ver a inspiração Achei meio futurista Olha a cor da porta Tá lindo Você não acha meio futurista isso? Tem avião, tô por fora O que que é isso? Na verdade São 13 variações de um mesmo tema Tá Mas Eu acho que mais do que o universo futurista É uma mulher É o universo do esporte, né? A gente tinha O figurino inteiro O estudo do figurino Saiu de uma imagem De uma mulher fazendo argola Que é uma coisa linda Olha que lindo isso E a gente foi desmembrando Tá Tanto é que não varia muito Cartela de cores Mas São looks muito diferentes uns dos outros Sempre respeitando a mesma cor Equipe boa, né? E esse body, né? E esse bodyzinho Que segura a onda de qualquer look, né? Gente, isso que a bicha tá sem treinar Vai, refrãozinho da música nova Balancinho Tô tentando Balancinho Balancinho Cabeça, cintura, joelho É mistura de Bahia Com African Pop Com Reggaeton Com Latin Music É tudo, é lindo Balancinho 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 Cabeça, cintura, joelho Quadril Subiu a taxa de swing E eu vejo o povo se jogar